Olha o Aspas, mano, olha o Aspas. Olha o Aspas, mano. Olha o Aspas. Olha a esquerda. Ai, ai, ai. É, eu cheguei. É, eu cheguei. Eu venho te proteger, tá, meu amigo? Eu venho te proteger. Como é que você veio? Porque o outro cara acho que tava com a camisa do Bob. Eu saí lá do lá pra ajudar o cara e o Bob se esconde. Aspas pedindo HelloJob pra tu. É, mano. Pra tu ver, cara. E tu é no chat que vai me chamar de ruim, né? Se o melhor do mundo está pedindo HelloJob pro TT, eu imagino que os menos mortais contras devem achar, né? O Sova peidou, mano. O Sova tá voltando. O Sova tá voltando. Eu sou a favor do Remake, hein? Eu vou me matar no meio. Já tô dando barra Remake. Também vou ruxar meio. É Remake. É louco. Eu ia com ele. Ele pulou, velho. E aí? Não, tá vendo? Não. Ah, mas tem o... Não tem girafa. o aqui granada escada o 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